Música Fala, rapazera, beleza? Bom, fiquem, serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui novamente com um vídeo de TNT, né? Que, meu, vocês curtiram demais o último episódio que a gente explodiu aquela vilinha com o mundo de TNT, mano Teve acho que 15 mil likes, então, mano, você curte E quer que eu explodem alguma outra coisa? Sei lá, uma cidade de Pokémon Ah, uma cidade não sei o que Ah, o Rio de Janeiro, sei lá, tipo, um redireiro feito no Minecraft Deixa nos comentários e também deixa o seu like agora no vídeo, beleza? E lembrando, galera, vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje Vamos ter Pokémon XZ, nós tivemos Pixelmon 5.0 Vamos ter esse vídeozinho aqui, então, mano, fiquem ligados aí no canal, demorou, galerinha? Então, qual a cidade que eu peguei hoje? Mano, é uma cidade meio futurística Mas ela é meio, digamos assim Mano, geologicamente correta, tá ligado? Ela é tudo, tipo, feito de De coisa da natureza, entendeu? Então, mano, vamos ver Quantas TNTs vai ser necessárias pra mim explodir tudo isso, mano Vai ser muita coisa, sério Eu vou colocar a minha hotbar inteira Na verdade, eu vou pegar mais, mano Eu vou pegar mais Calma, 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 calma Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou duplicar aqui essas TNTs E, mano, só isso Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou botar tudo, 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 tudo Todas as lotes de TNT, mano Eu acho que isso ainda não vai dar pra explodir essa cidade inteira, sabia? Porque, mano, se for pensar Quantos que cabem aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 18, 27, é, 27 Ai, meu Deus do céu É, 27 Ai, esqueci, mano Mas tudo bem É, dá uns 30 e pouco, eu acho É, 27, 36 Nossa, faz tempo, é Eu fiz engenharia, mas É, aqui no estudo faz tempo, galera Deixa eu pegar um front steel aqui Só pra ficar de boas E, na verdade, eu nem precisava ter pegado um monte Porque eu tô no criativo, né Eu sou tão burro Que eu nem lembrava que eu tava no criativo Mas, beleza, então, mano Vamos começar a explodir tudo aqui, então, velho Vamos por um monte, mano Vamos por um monte Vamos por um monte Vamos ver quanto vai ser necessário Pra exploda esse lugar inteiro aqui, mano É meio que um shopping Uma cidade de um shopping, ó Olha o bagulho que gigante que é, mano Vou por umas na parede também, mano Porque eu acho que é necessário, hein, velho É necessário, hein Aqui, 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 aqui Coloca tudo Coloca Coloca Meu Deus Vai ser muita NT, mano Vai ser muita NT, mano Meu Deus do céu Meu Deus, eu acho que já foi mais de um pack de TNT se duvidar, mano Já foi mais de um pack de TNT se duvidar Não foi o Mark também, olha que engraçado Cara, vamos ver Eu quero ver essa explosão como que vai ser, sério Eu quero ver essa explosão como que vai ser, mano, sério Eu quero ver como que, mano Eu acho que não vai explodir tudo, mano Nem ferrando, nem ferrando Eu acho que nem dá pra explodir uma cidade de TNT, mano Com tanto de TNT que eu vou colocar, cara, ligado Então me chamando no Face adoidado, mano Ô meu Deus do céu, viu Ô meu Deus Heroin me chamando, heroinzinha me chamando no Face Mas beleza, beleza Agora vamos colocar aqui, mano Nossa, vai ter que pôr muito TNT Muito, 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 muito Tipo, muito Então, velho, eu acho que eu vou dar uma acelerada no vídeo, galera Pra vocês não ficarem vendo só eu colocar TNT, mano Porque eu acho isso muito chato, tá ligado Então eu vou dar uma aceleradinha E quando eu tiver com muita TNT colocada Eu volto, demorou? Mano, sem querer eu coloquei, velho Sem querer eu acionei, mano Porque tinha uma redstone ali, mano Nossa Já foi met... Nossa, o shopping já era O shopping já era Meu Deus Eu fiz, tipo, o seguinte Eu tava colocando aqui, tá ligado Aí eu fiz assim, o seguinte Tipo, eu coloquei assim, ó Tipo, tá ligado Nossa, mano O shopping já era com algumas TNTs, mano Vamos com tudo agora Vamos com tudo de tudo Vamos rebentar com tudo É, vamos rebentar tudo agora Vamos rebentar tudo agora Rebentar tudo Rebentar com tudo agora, mano Vamos rebentar com tudo agora, cidade Vamos rebentar Vamos enferrar com tudo agora também, ó Nossa Nossa Mas olha o shopping da cidade Que que eu fiz, mano E não foi com muitas não, mano Foram só com algumas TNTs, mano Agora vamos colocar no meio da cidade, mano Vamos colocar no meio da cidade Pra ver o que acontece, velho Tipo, vamos encher, ó Vamos enchendo, tipo Tudo esse caminhozinho aqui, assim, ó Tudo esse caminhozinho aqui com TNT, ó Nossa, coando a TV Meu Deus, mano, eu acho que vai explodir, mano Eu acho que vai arrebentar com tudo, mano Vai arrebentar com tudo, mano, meu Deus, olha isso Eu vou dar a volta na cidade com TNT, mano Sério, eu vou dar a volta Na cidade com TNT Bora, 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 bora Vai dar muita merda, mano Vai dar muita merda, mano Nossa, tio, olha isso Olha isso, olha isso, meu Deus Calma Nossa, senhor Ai, se aquele creeper explodisse Ai, se aquele creeper explodisse Ai, meu Deus do céu Eu nem sei o que eu faria, mano, sério Eu nem sei o que eu faria Nossa, quanto TNT Meu Deus Olha isso Dando a volta na cidade com TNT, velho Calma Será que a gente consegue dar a volta na cidade com TNT? Olha, pra cá Aqui já é tipo um prédio, né É, aqui já é um prédio Vamos dar a volta, vamos dar a volta na cidade com TNT Ô, caraca Aqui Aqui, bora, bora, bora Será que a gente consegue dar a volta? Mano, se a gente conseguir, a gente é muito mito, mano Sério Se a gente conseguir dar a volta na cidade com TNT A gente é muito mito, sério Meu Deus Eu acho que vai arrebentar com tudo, mano Nossa Nossa, a gente conseguiu Mano, a gente deu a volta na cidade com TNT Vamos, mano Eu vou assistir até o creeper, mano Nossa, agora já era Agora já era Nossa, agora já era a cidade Nossa Olha isso Olha isso Olha isso Misericórdia, mano Nossa, tio Agora vamos explodir aquela mansão Nossa Não, essa mansão aqui Acho que é mais legal do que aquele avião, mano Sério Olha, isso daqui fica mais legal do que o avião Vamos De novo De novo, vai De novo, de novo De novo Colocar um monte aqui agora Colocar um monte aqui agora Essa mansão gigante aqui Boa, boa, boa Aqui fora, tá Beleza Acho que já Agora aqui dentro Aqui dentro Nossa, mano Tadinho, mano Esse mapa deve ter levado um monte pra ser feito Mano, quem quiser fazer mapas, galera Pra eu explodir também, mano Tipo assim Salvem o mapa, tá ligado? Mas quem tiver algum mapa legal pra mim explodir, velho Pode mandar numa boa, velho Sério Pode mandar numa boa, mano Tipo, sei lá Você salva o seu mapa aí Me manda pra mim explodir no vídeo Pode mandar, mano Manda no meu email aí embaixo Que eu, mano Tenho o maior prazer, tá ligado, galera Não desmerecer o mapa de vocês Muito pelo contrário Mas, mano Vou mostrar o mapa aqui, tá ligado? E vou explodir, mano Tipo, só de zoos Vou ter o mapa salvo no meu PC também Porque eu sempre salvo os mapas Que eu tenho aqui no meu computador Igual esse mapa aqui Eu salvei Um dia pode ser que eu use ele pra alguma coisa, entendeu? Pra alguma... Ai, o que que eu fiz? Ai Zoei, zoei com tudo de novo Nossa 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 Meu Deus Explodir foi tudo Agora aquele avião, mano Mano Vocês... Não, não dá nem pra contar Quantos TNTs foi, né, velho? Não dá nem pra contar, mano Agora vamos explodir esse avião, mano Agora veio do aviãozinho, mano Agora veio do aviãozinho, vai Vamos dar a volta no avião Vamos dar a volta no avião Muito, muito Muito TNT Muito TNT Muito TNT Vai, 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 vai Até aqui no bico Até aqui no bico Vai, vai cair de ir lá pra baixo Se duvidar, mano Vai cair de ir lá embaixo Se duvidar Aqui, ó Vou colocar aqui também, ó Cuidado com as... Ai, cuidado com a caixote A caixote de redstone, mano Porque a caixote de redstone, pra quem não sabe Ela com luz de velocidade no Minecraft, mano Só que eu tinha acionado já, mano Só que eu tinha acionado já Tá, vai, vai, vai Vamos vender com tudo Coloca, 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 coloca Coloca, coloca, coloca O legal, mano, é que tipo Aqui de cima ela vai cair lá na parte de baixo Tá ligado? Porque ela vai explodir muito rápido aqui, mano Ai, achei que eu tinha colocado agora Achei que eu tinha acionado, mano Juro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa senhora Olha o tanto, velho Olha o tanto Vai Não dá nada, vai Agora vamos ver Vamos ver o avião sendo explodido Nossa Mano, o avião sumiu O avião simplesmente Desapareceu Vamos ver se tem mais alguma coisa legal pra gente explodir, mano Nossa Eu vou explodir mais aquele lugar ali só, eu acho Não, mas que é isso? Que que é isso ali pra mim? Que que é isso? Nossa, que legal, mano Eu vou explodir isso Ai, o cara Não, que legal Vou explodir isso Tá ligado? Nossa, tipo um teatro, mano Que zica, velho Que zica, mano Ai Esqueça do que é que esses negócios Ai, vou Fazer uma vez Nossa, o cara já arrebentou com tudo Meu Deus, mano Mais um vídeo foi isso aí, galera Eu acho muito divertido explodir coisas no Minecraft Então eu espero que vocês tenham gostado Então como eu fiz aqui com as coisas Explodam o like Se tiver muito like Eu faço a terceira parte pra vocês Demorou, galerinha? Então, mano, se você curtiu, já sabe Deixa muito like Favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza, galerinha? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Meus amores Amo vocês Um beijo pra vocês Se você não for deixar o canal Se inscreve no botão de inscrever-se Beleza? E é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Nevechat Então, mano Explode o like aí embaixo Demorou, galerinha? Então é isso aí, meus amores Um beijinho pra vocês Amo vocês demais, viu? Um beijo E tamo junto, viu? Falou! E aí E aí E aí E aí